Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da Palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em cinco anos, foi idealizado pelo doutor J. Vernon Magui. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia. Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que me dirijo a você, agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que temos dedicado todo o nosso esforço e empenho para que os programas que temos levado ao ar sejam relevantes e veículos úteis nas mãos de Deus para levá-lo à maturidade cristã ou à salvação em Jesus Cristo. E damos graças a Deus porque esses objetivos têm sido alcançados e sabemos isso através da comunicação que temos com vocês. Hoje eu registro o e-mail que o Paulo nos enviou de Goiânia. Ele nos enviou esse e-mail e fez uma pergunta. Pastor Itamir, tudo bem? Gostaria muitíssimo do seu esclarecimento sobre a seguinte questão. Jesus Cristo sabe categoricamente quando será a vinda dele? É isso ou não? Eu pergunto sobre essa questão do arrebatamento. Ele mesmo disse que nem ele sabia, mas somente o Pai. Mas acredito que quando ele pronunciou essa máxima, ele estava na forma humana. E quando ele ressuscitou, o nosso Senhor disse que todo o poder lhe tinha sido dado, no céu e na terra. E também ele é Deus. Então, ele deve saber. É isso mesmo? Eu continuo crendo que Jesus, como sendo Deus, também é onisciente. Será que estou crendo numa heresia? Um abraço e que Deus continue lhe dando sabedoria e santidade. Um abraço do Paulo, lá de Goiânia. Querido irmão, querido amigo, agradecemos o seu e-mail e nos sentimos felizes quando percebemos que Deus tem nos usado para a dedicação de muitos irmãos que amam estudar a palavra de Deus. Como lhe respondi, de fato, quando Jesus foi glorificado, ele recebeu de volta toda a glória que tinha junto ao Pai. Lemos isso lá em João 17. Na eternidade, não há mais limitações para o Senhor, pois, como disse Paulo, em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, 3. Certamente, o seu retorno se dará no tempo em que o Pai e ele determinaram. Paulo, louvamos a Deus porque ele tem usado esse programa e queremos contar com a sua parceria e de todos os outros amigos que nos dão o privilégio da sua audiência. Pedimos que Deus continue usando o programa para edificar a sua vida, mas queremos contar com as suas orações. Orem para que Deus fale a cada um de nós em cada momento em que nós estivermos sintonizados com a sua palavra. E é exatamente por isso que eu quero convidar você e a todos que me ouvem nesse momento para orarmos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e proteção. E pedimos que o Senhor nos ilumine através do teu Santo Espírito. Pedimos também, Senhor, que sejamos capacitados para te obedecer. Tu sabes o desejo que temos de glorificar. Nós te louvamos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos todo o capítulo 6 de Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse 6, 1 a 17, um capítulo que nos mostra a abertura dos selos por parte do Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Recomendo a você estar com a sua Bíblia aberta porque, como o texto é longo, eu vou apenas explicá-lo. E você vai poder acompanhá-lo na sua Bíblia conforme a sua versão. Esse Senhor, exaltado e glorificado no capítulo 5, como nós vimos no programa passado, ele foi visto e foi contemplado por João no primeiro capítulo e aquela visão fez com que o apóstolo caísse desmaiado diante de tanta glória. Nos capítulos 2 e 3, vimos através do relato de João que Jesus estava no meio dos candeeiros, isto é, estava andando no meio da igreja. E ele tinha nas suas mãos sete estrelas, isto é, os líderes, os pastores, os líderes espirituais daquelas igrejas, indicando o quê? O seu domínio, o seu controle sobre toda a igreja. No capítulo 4, a cena mudou e João teve a visão do trono de Deus. O Deus Criador recebeu todo o louvor e adoração que só a ele pertence. No capítulo 5, conforme vimos no programa passado, a cena voltou-se para Jesus. E é ele quem recebeu a adoração e o louvor por seu grande e precioso amor, pelo seu ato redentivo. Por sua obra de redenção, quando nos comprou, pelo seu precioso sangue, Jesus foi achado digno de abrir os selos que lacravam o livro de Deus, em que estão descritos os planos e os propósitos de Deus para com toda a humanidade nos dias finais dessa dimensão. Porque Jesus foi achado digno para tirar os lacres do livro, temos a revelação do conteúdo de cada um dos selos. Cada um dos selos abertos nos mostra os juízos de Deus que serão derramados sobre a terra com a finalidade de punir os pecados cometidos e que não foram confessados e não foram perdoados. Algumas pessoas se enganam a respeito de Deus, pois não aceitam como juiz, só veem Deus cheio de amor, cheio de misericórdia. De fato, Deus é um Deus de amor e misericórdia. Mas, ao recusarem ver Deus como juiz, essas pessoas estão erradas. Deus é também juiz, pois o seu caráter é santo e, quando a sua santidade é desobedecida, quando ela não é respeitada, a sua justiça é colocada em ação. E, assim, ele se torna juiz, castigando todo o mal feito contra o seu caráter santo. Quando os planos benéficos para nós são desprezados e negligenciados, Deus age com justa justiça contra todos os que desprezam a sua salvação e a sua santidade. Diante dos louvores e da adoração presenciada por João e descritas nos capítulos 4 e 5, então, podemos perceber como a santidade e os planos salvíficos devem ser respeitados e reverenciados. A abertura dos selos, então, do livro dos planos de Deus demonstra que Deus tem tudo sobre controle e, pelo fato de Jesus ser digno de abrir esse precioso e surpreendente livro, nós vamos estudar esses versículos dando a eles o seguinte título. Os selos do juízo divino. Eu repito, com base em Apocalipse capítulo 6, 1 a 17, o título para a nossa meditação é Os selos do juízo divino. Esse capítulo 6, então, é o primeiro capítulo onde estão descritos os juízos de Deus. De certa maneira, esses juízos são descritos com alguns parênteses até o capítulo 19. São os juízos divinos derramados sobre a terra? Na verdade, é a ira divina derramada contra os seus opositores, contra todos os que não andaram nos seus caminhos. Assim como João, nós que já estudamos, sabemos que a vitória é de Deus e de Jesus Cristo, conforme as visões que o apóstolo recebeu e descreveu para nós nos capítulos iniciais, 1, 2, 3, 4 e 5. Mas, do capítulo 6, que estamos iniciando agora, até o 19, vamos descortinar o juízo de Deus. Agora, eu gostaria que você fizesse um exercício. Imagine-se sentado na plateia de um teatro. Quando se discerra a cortina, o cordeiro abre os primeiros quatro selos e quatro cavalos galopam através do palco. Cada um deles é de uma cor diferente e tem uma missão diferente. O quinto selo revela as almas dos mártires embaixo do altar, clamando por vingança contra aqueles que derramaram o seu sangue injustamente. Quando o sexto selo foi aberto, houve um terremoto e catástrofes horríveis. Os homens estavam tomados de pânico. Esses tremendos juízos divinos, essas catástrofes que serão descritos nos capítulos 6 a 19, servem para mostrar como será conquistada a vitória final quando Deus e o seu plano forem completamente cumpridos, forem completamente concretizados. Então, tendo esse quadro em mente, devemos perceber as possíveis aplicações que podemos fazer relativas à certeza do juízo divino que acontecerá. É certo que o juízo divino acontecerá. Estudando e refletindo sobre esse texto, o princípio que podemos extrair dele e que serve como desafio para todos nós, pode ser visto nessa frase. O juízo divino será derramado sobre a terra com o propósito de punir todo o pecado não confessado e perdoado. Eu repito, com base, então, no capítulo 6, versículos 1 a 17, Temos esse desafio, esse princípio para nos orientar no estudo que fazemos desse capítulo. O juízo divino será derramado sobre a terra com o propósito de punir todo o pecado não confessado e perdoado. Nesse texto encontramos três verdades quanto ao juízo divino derramado sobre toda a terra. A primeira verdade sobre o juízo divino que será derramado sobre a terra é vista na abertura dos quatro selos iniciais, versículos 1 a 8. Eu só vou iniciar a leitura do versículo 1 e você, por gentileza, acompanhe o restante do texto aí na sua Bíblia. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem, vem. Querido amigo, três destaques devemos fazer em todo esse relato do versículo 1, versículo 8. Primeiramente, a identificação dos quatro selos iniciais. Todos eles descrevem acontecimentos aterradores que sobrevirão à terra demonstrando o início das dores. A descrição, então, dos quatro selos é a seguinte. Cavalo branco significa conquista territorial. Discute-se muito sobre quem seria esse cavaleiro e o seu significado. Um apanhado bem apropriado, um querido autor nosso, pastor Lopes. Ali está quatro posições e pelo menos nove estudiosos que se dividem entre essas posições. Mas, seguindo um comentário bíblico, nós temos adotado o seguinte parecer. Na verdade, perguntamos o que Cristo estaria fazendo aqui na companhia tão sinistra do segundo, do terceiro e do quarto cavaleiros. Porque uma das ideias é que esse cavalo branco seria o Senhor Jesus Cristo conquistando territorialmente o mundo. Mas a pergunta é o que será que o Senhor Jesus estaria fazendo na companhia desse segundo, terceiro e quarto cavaleiros e desses cavalos que nós vamos descrever? E ainda, se nós olharmos para Marcos capítulo 13, 3 a 10 e passagens paralelas, encontramos a advertência de que no curso desse século constataremos não somente a expansão do mal, mas também a expansão do evangelho. E quando nós olhamos para o capítulo 6, 1 a 8, que é o texto que nós estamos vendo, indica que toda autoridade dada ao primeiro cavaleiro é do mesmo tipo da autoridade que foi dada aos outros três cavaleiros. Então, novamente, parece que ele representa alguma coisa má e não o evangelho conquistador do Senhor Jesus Cristo. Assim, nós nos posicionamos, entendemos que, então, o primeiro cavalo e o seu cavaleiro significa o avanço territorial, mas é a conquista e a expansão do mal. O segundo cavalo, o cavalo vermelho, significa a guerra civil, a guerra e as suas terríveis consequências. Uma grande espada foi dada a esse cavaleiro e, como esperaríamos de uma figura que representa a guerra, esse cavaleiro recebe essa grande espada e espadas foram usadas para matar os fiéis servos de Deus. Foram dadas por Deus aos governantes para castigar os malfeitores, mas, no final de contas, a espada de dois gumes, a palavra de Deus, julgará a todos os homens e trará o castigo dos inimigos do Senhor. A espada, nesse caso aqui, do cavalo vermelho, reforça o símbolo do castigo divino. A guerra, mesmo quando motivada pelas paixões humanas, é um dos aspectos do juízo de Deus que usa os próprios erros e pecados humanos para fazer com que o homem perceba a sua poderosa mão. O terceiro cavalo, o cavalo preto, significa a fome. Veja os versículos 5 e 6 aí na sua Bíblia. A própria cor desse cavalo denota a miséria e tristeza. Geralmente, após a guerra, vem a peste, a devastação, a desolação. Após a guerra, vem a viúvez, vem a orfandade, vem a fome. E essa balança que esse cavaleiro traz simboliza, então, a escassez. Porque, após a guerra, a falta de alimento obriga todos a pesarem e a racionarem a alimentação. A falta de pão é terrível, mas a falta de pão espiritual é mais terrível ainda. Finalmente, o quarto cavaleiro, ele estava montado sobre um cavalo amarelo, que significa as calamidades, simbolizando a morte e o inferno, conforme o versículo 8. Ele teve o poder de matar uma quarta parte da terra pela fome, pela mortandade, ou doenças, e pelas feras, isto é, os animais selvagens. Uma pergunta que se faz é em que ocasião acontecerão esses eventos? Com base nos evangelhos sinódicos, a ocasião desses acontecimentos é descrita como o princípio das dores. Cada um dos seres viventes, com as suas características, tiveram uma tarefa específica. Cada um deles teve oportunidade de chamar e convocar João para conhecer o conteúdo dos selos. O primeiro ser vivente, semelhante a um leão, mostrou o avanço e a conquista do mal. O segundo ser vivente, semelhante a um novilho, a um boi, mostrou a angustiosa situação e a paciência forçada no tempo da guerra. O terceiro ser vivente, semelhante a um homem, mostrou a preocupação com a alimentação básica. E o quarto ser vivente, semelhante a uma águia, mostrou o julgamento divino, descendo do alto, sobre os iníquos, condenando-os à morte e ao inferno. Todos esses eventos acontecerão nesse período de juízo, no dia da manifestação da ira do Senhor. A segunda verdade sobre o juízo divino, que será derramado sobre toda a terra, é vista na abertura do quinto selo. Eu leio para você o versículo 9, e você acompanha depois o versículo 10 e 11. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Querido amigo, três destaques. Mártires sobre o altar de Deus porque obedeceram a palavra e porque testemunharam da sua fé em Jesus Cristo. Almas sobre o altar, quando eram feitos os sacrifícios do Antigo Testamento, o sangue do animal era derramado na base do altar, representando a vida ou a alma. Semelhantemente, a vida ou o sangue dos cristãos, que tinham sido sacrificados pelos perseguidores, estava na base do altar celestial de Deus. Esses mártires, conforme o versículo 9, estão clamando por justiça. Os mártires clamavam por vingança contra os inimigos e clamavam para que Deus fosse vitorioso sobre a perseguição que lhes abatera. O sangue injustamente derramado clamava por justiça. Esse apelo dos mártires forma o tema central do livro todo de Apocalipse. O livro de Apocalipse revela a Deus castigando os perseguidores e vingando os cristãos. Muitos estudiosos entendem que esses versos, onde se descreve a abertura do quinto selo, é um dos textos chaves para se entender o livro. Esse clamor, então, foi atendido por Deus. Conforme vamos ver lá em 14, 20, 16, 4 e 7, enfim, vários outros textos. Esse clamor é atendido por Deus e a garantia é que tudo está sob controle de Deus. e com ele, todos os cristãos, em todas as circunstâncias, podem ter, nas piores circunstâncias, podem ter a segurança de que estão protegidos. Veja, por exemplo, 1 Coríntios 10, 13. Esses mártires estavam revestidos de branco esperando outros companheiros de martírio. Versículo 11. Como fizeram Davi, Azaf e Abacuque nos Salmos 37, 17, 74, 10 e Abacuque 1, 2 e outros também tiveram essa mesma atitude, os mártires fazem a pergunta com toda reverência. Eles apelam para Deus, o soberano Senhor. Não estão irritados com Deus, mas apenas pedem para Deus, clamam a Deus. Aquele que está no trono, digno de toda adoração, decide até quando, vai continuar o sofrimento dos fiéis. Como o altar de holocaustos ou sacrifícios, o altar do sacrifício do Antigo Testamento, a cena, então, é dos sacrifícios feitos pelos mártires que deram suas vidas pela palavra do Senhor, pelo testemunho do Senhor. Querido amigo, o sofrimento não acabou. Outros teriam que morrer antes que Deus trouxesse a justiça. Deus tem os seus tempos pré-determinados. Mas a grande bênção é que Deus, em resposta ao clamor desses mártires, vai respondê-los com a ressurreição, conforme veremos no capítulo 20, que estudaremos posteriormente. E aí chegamos, então, à terceira verdade sobre o juízo divino, que será derramado sobre toda a terra. E essa terceira verdade é vista na abertura do sexto selo. Versículos 12 a 17. Eu leio também o início desse texto e você, por gentileza, acompanhe a leitura, acompanhe a exposição, lendo aí a sua Bíblia. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de clina e a lua como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada pelo vento. E assim, o apóstolo João vai descrevendo essa situação toda que ele viu. Por quê? No versículo 17, ele diz, porque chegou o grande dia da ira deles. Isso é, do pai e do cordeiro. E quem é que pode suster-se? Essa é uma grande e uma importante pergunta. O juízo divino, querido amigo, afeta e abala toda a criação. Os primeiros quatro selos anunciaram castigo e sofrimento, mas não destruição total. O quinto selo relatou o pedido dos mártires que queriam justiça. mas nesse sexto selo nós encontramos uma outra cena. Não esqueçamos que esse selo também trata-se de castigos divinos. É a ira do cordeiro que se revela aqui. Eventos cataclísmicos. O sexto selo revela o julgamento de Deus contra os perseguidores dos cristãos. Só como se fosse o fim do mundo, mas não pode ser ainda porque temos os dezesseis capítulos para estudarmos. De fato, essa linguagem foi usada frequentemente pelos profetas do Antigo Testamento de um modo tocante para simbolizar a queda de uma nação ou de uma cidade. Junto com o terremoto, a escuridão é uma figura de castigo divino. O sol enegrece, a lua se torna sangue, as estrelas caem, o céu se recolhe. Essa foi a linguagem que Jesus também usou quando anunciou a destruição de Jerusalém. Quando o cordeiro abriu esse selo, veio um terremoto e escuridão. Então, temos certeza que representa um castigo divino contra os inimigos. O sexto selo fala do castigo daqueles que perseguiam os cristãos. O juízo divino, na verdade, abate todos os poderosos que se acovardam. Versículos 15 e 16. A ira do cordeiro atinge os seus inimigos de cima para baixo. Qualquer caverna ou abertura numa rocha serviria para tentar fugir do terrível terremoto da ira do cordeiro. Mas não havia como escapar disso. Não havia como escapar disso. Todos terão que enfrentar esse juízo divino. E o juízo divino, finalmente, no versículo 17, chegará e ninguém poderá suster-se. Como disse Paulo em Romanos 2. Os injustos e os cruéis não terão chances de resistir ao poder divino naquele dia. Querido amigo, se não fosse a graça de Deus, ninguém teria como sobreviver o dia da ira de Deus. Mas Jesus já ofereceu consolo aos fiéis, aos vencedores. Antes de abrir o sétimo selo, ele confortará novamente os discípulos verdadeiros. Veremos esse conforto no próximo programa. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até lá. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18113. CEP 04626970. São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Através da Bíblia. Meu pecado ser respirou na cruz e por graça sem igual Salvador, salvou-me, meu Jesus.